E se tem pet sofrendo porque o dono tá demorando pra voltar pra casa, imagina quando o dono deixa ele no meio do nada e não volta nunca mais, hein? Essa seria a história de uma filhotinha abandonada numa rodovia se ela não tivesse cruzado com o casal, cheio de amor pelos animais. Vamos ver essa história e outras também que bombaram na internet essa semana. É hora do Viralizou! Essa é uma corrida pela vida. A grande chance de um filhote abandonado na BR-149, em Aquidauana. O Carlos e a Emily já tinham visto o filhote e pararam pra dar comida. Eles tentaram seguir em frente, mas o coração não deixou. Se tivesse pelo menos como levar ele, né, velho? Dura que não está de moto aí, senão... O bichinho ali, velho, se tivesse como levar, né, mano? Mas aí, é perdido! Vamos embora, moleque! Vou acessar agora, perdido! Olha esse papazinho, mas é lindo! Agora, eles já sabem que o perdido, na verdade, é uma fêmea que ganhou o nome de Luna, em um lar cheio de amor. Mas aí, é perdido! Vamos embora, moleque! Mas a semana não foi marcada apenas por boas ações. Também teve quem deu um mau exemplo, viu? No caso, esses dois homens vestidos de Papai Noel e Homem-Aranha, que acabaram brigando no meio da rua. Não dá pra saber onde aconteceu o desentendimento. Mas depois que o Homem-Aranha se livrou das agressões, o Papai Noel ainda tentou o último golpe. Mas se deu mal. E pra terminar, esse viralizou em alto astral, uma história que vem lá do litoral. Um garotinho aprendeu que, quando tivesse um problema, deveria procurar a polícia. Pois ele não pensou duas vezes, foi até um grupo de policiais pra pedir ajuda pra um grande problema. com a lição de casa. A história aconteceu antes da pandemia, mas viralizou com força essa semana. E cá entre nós, tem histórias que valem a pena ser lembradas, né?